Caixinha, queria que você falasse, fizesse uma análise desse jogo contra o Bahia, um jogo muito intenso, bem disputado, mas que o Bragantino teve a sua primeira derrota na competição. Bem, em primeiro lugar, felicitar o Bahia. Eu acho que tem uma grande equipa, está muito bem orientado, fez um grande jogo e acho que foi digno vencedor. Eu acho que a nossa equipa entrou bem no jogo. Eu acho que os primeiros 20 minutos da equipa soube bem mais ou menos anular e anular na frente aquilo que era a saída e a ligação do Bahia. Obrigou com isso. O Caio teve dificuldades com o Gustavinho, fez muito bem essa pressão, teve um pouquinho de dificuldades mais sobre o Juba, onde saíram um par de vezes. E obrigou o Everton a vir em zonas mais recuadas. Conseguimos ter algumas bolas que roubámos muito bem, tivemos boas saídas e boas transições pela esquerda com o Vitinho, mas faltou-nos um pouco de agressividade depois nessa zona. A equipa depois não soube ser tão rápida e agressiva, em particular na circulação de bola, naquilo que seria a nossa movimentação dos nossos jogadores, estando-nos a atacar, mas sem bola, ser mais agressivos e ser mais dinâmicos, a procurar e criar os passos para poder explorá-los, e também naquilo que foi a compactação da equipa. O lance do golo é fruto disso. O Luan está a disputar uma bola, a nossa cobertura está longe, um jogador chega longe, outro jogador chega longe, e facilmente, com a qualidade do Everton, lançou depois aquele último passo. Depois, no segundo tempo, sabíamos que o Bahia ia baixar as linhas, sabíamos que o Bahia ia fazer aquelas substituições que fez normalmente, esse tem sido o padrão e o historial, procurando estar sempre muito mais baixo, fecham sempre muito bem os passos interiores, não têm problemas de dar a bola ao adversário e depois lançar essas saídas e esses contra-ataques. Tiveram um, muito bom, numa dinâmica do Biel, que nós conseguimos com alguma dificuldade anular, mas no segundo tempo faltou-nos também, tivemos muita bola, mas a bola muito atrás, tivemos algumas chegadas, mas não tanto por fora quanto queríamos, algumas do Henry, algumas do Elinho, que regressou e hoje fez os primeiros 90 minutos connosco, mas não conseguimos ter essa agressividade e essa presença e também a equipa andou muito longe naquilo que era a linha de cobertura. As nossas segundas bolas, a agressividade de poder parar as transições do adversário, ter segundas vagas de ataque, não fomos muito agressivos nesse sentido e então não conseguimos criar tantas oportunidades. Claro, ainda tivemos algumas, é verdade, ainda conseguimos empurrar o Bahia lá para trás, mas sem tanta claridade para poder finalizar. Fica o esforço que fizemos, mas temos que repensar aquilo que é a nossa atuação fora de casa, porque continuamos a não ter a mesma intensidade, continuamos a não ter a mesma dinâmica daquilo que são os nossos comportamentos de jogo e não pode, vou continuar com essa luta muito clara dentro da nossa casa, tentar convencer os nossos jogadores que a nossa forma de estar tem que ser igual dentro e fora de casa, porque é isso que de facto nos dá os frutos. O foco agora já está na próxima quinta-feira, vamos tentar capitalizar aquilo que foi a vitória contra o Racing, de igualar o Racing em número de pontos naquilo que é o topo da tabela no nosso grupo e tentar ganhar agora no Paraguai para manter essa ilusão de ainda poder chegar ao primeiro lugar do grupo e também a qualificação direta na próxima quinta-feira.